Fala aí rapaziada, tranquilo, mano, eu me chamo Davi, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite. Galera, hoje é um vídeo que hoje vamos estar falando sobre a Gruta, sim, isso mesmo rapaziada, a Gruta, lá da temporada 2 do capítulo 2. Quem jogou naquela época sabe, né, que é o local que chegou naquela fível e que muita gente gostou e parece que agora na temporada 8 ela está voltando. Então, vamos estar conversando sobre isso, tá, já vai deixar o like, então, Gruta é um local que, tipo, tudo bem que já teve outra teoria, que foi a mensagem de temporada passada. Só que agora rapaziada, houve uma modificação aqui na Gruta, exatamente, eu vou estar mostrando aqui, isso aqui pra vocês, que é muito interessante mesmo, tá. Então, ó, vamos cair aqui, eu tô no laboratório de uma falha, e vamos, eu já posso chegar aqui e ver, primeiro eu vou nesse aqui, ó. Que a água, basicamente, abaixou. Eu não sei se eu consigo pôr, tá ligado, um vídeo de como ela era antes, mas, mano, ela era muito mais alta, tá ligado, ela tinha muito mais água. A água, basicamente, eu lembro que vinha até aqui, tá, vinha até aqui e agora, ó, onde a água já tá. A Epic faria isso à toa, rapaziada? Provavelmente não, então, galera, sim, a Gruta deve estar voltando, eu lembro que não dava pra ficar em cima desse negócio e agora vai, tá. Então, eu não sei o que eles vão fazer, porque se você entrar no modo depois, dá pra ver se não tem literalmente nada aqui. Mas a Epic, mano, a Epic vai fazer algo legal, confia. Nós temos a Gruta aberta no trailer, lá da uma dourada. Ó, agora eu não consigo mais sair daqui, ó. Antes dava pra sair, mano, agora não dá mais. É, tinha, ó, dois coisas ali, meu Deus, é, tipo, tinha lá o negócio lá da uma dourada, né, então, é, nós vimos lá a Gruta aberta, até eu fiz uma teoria que a Gruta poderia voltar, mas não voltou, tá. Mas, enfim, então ela podia estar voltando agora. Eu acho que aqui não mudou e eu também não consigo sair, mas eu vou vir aqui pra mostrar, obviamente, aqui pra vocês, né, mano. Então, só bora lá lá, né, velho. Tá, já estamos aqui em doca desmeixada e, mano, um bagulho aqui prova, é, totalmente, velho, que a água da Gruta abaixou aqui, dava pra sair de lá, agora não dá mais. Mano, ia ser muito legal, porque a Gruta avançou tudo, né, e aqui aparenta não ter abaixado a água, aí, rapaziada. É, definitivamente, eu realmente, ó, essa aqui, ó, consigo sair tranquilo, que era como estava, ó, consigo sair tranquilo. Mas, mesmo assim, esse negócio pode acabar abaixando ou pode ficar como bacia e lá em cima, é, sem o negócio ali. Mas, o que importa é que ali, ó, nós podemos ver que a Gruta deve estar voltando sim, tá, rapaziada. Pro evento de Halloween? Cara, tá vendo a Gruta? Quem jogou sabe quem tem a temática de Halloween? Então, digo, talvez eu avolte aí, quem sabe até na próxima tendência de Halloween, mas é isso, tá lá, aí, ó. Galera, nos gostamos aqui, 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 a Gruta vai voltar amanhã.